Flamengo e Atlético, 40.909 pagantes, olha aí! 7 mil torcedores do Galo lá, no Maracanã, e aí o Flamengo já partindo pra dentro do Galo, né? O Atlético eu imaginava que ia ter uma postura diferente, sabe, Pedro? Pelo tudo que foi falado, pela vitória que foi conquistada, pelo momento no Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, um chute de Tardelli, nós vamos contar quantas chances o Atlético teve nessa partida. Muito pouco! O Atlético, mais uma vez, agrediu muito pouco. O Atlético aceitou o jogo do Flamengo, mais uma vez. Não dá pra entender por que o Atlético fica tão submisso quanto joga contra o Flamengo. E lá no Maracanã, que nenhum time mineiro ainda venceu lá, né? Vai ter que ter o América subir pra vencer. No novo Maracanã, né? No novo Maracanã, né? Mas quando eu estive lá em 2008, Atlético e Flamengo, eu trouxe 3x0 o Galo. E tá aí, quase um gol contra, o Vitor se esticou todo aí pra tirar essa bola. É pressão, jogar com o Flamengo é pressão. Como que você resolve essa pressão? Indo pra cima, agredindo também, fazendo o Flamengo recuar. Ficar tomando sufoco, uma hora a bola ia entrar. A melhor defesa é o ataque, já diz o ditado. Segundo lance de perigo do Galo, Marcos Rocha de cabeça. Vai contando aí. Muito pouco pra um time que queria fazer uma partida diferente. Aquele lance de mão que nós já comentamos aí. Já comentamos, a bola ficou com... Marcos Rocha bateu a direita, não levou tanto perigo. O Paulo Vitor tava nela. E aí, já o segundo tempo, né? O Atlético tinha a falsa sensação que tava sob controle. Agora nunca está, né? Nunca está. E tá aí o lance onde vai originar o gol do Flamengo. Uma falta fora da área. Perigosa, hein? Quase que... Perigosa, mas a falta chega. Chega firme, não precisava. E daí vai originar o gol. A bola bate no travessão. direto. E aí, na volta, é de Carlos não acha, Carlos não acha e o Cáceres. Pegou o Vitor no contrapeça, hein, doutor? Pegou. Porque o Vitor viu muita gente subir e não imaginava que era justamente o jogador do Flamengo que ia conseguir testar essa bola. E aí ficou reclamando um toque ali, um empurrão que não houve. E aí o lance do Nixon, né? Aí o Marcos Rocha até tenta fazer a falta. Mas depois só acompanha. Olha como é que ele vai ficar assistindo e vai passar no meio dentro do ano de casa. É o Gabriel. O Gabriel. É isso. Menino. É, bom de bola. Bão de bola esse Gabriel. Aí o Josué vai e tropeça. Baiano, lá das barbas lá. E aí ele tropeça e tenta... Eu pensei que ele tivesse pulado pra tentar atirar. A raça do Josué ali, como que ele diz, literalmente com o megrama. E aí o São Vitor vai na bola, a bola esbarra na mão dele e mesmo assim... Com invasão, né? Com invasão. Com invasão. Teria que ter voltado. Você chamou bem a atenção, Pérez. E aí o Atlético já perdeu de 2x0. O Luan já tinha entrado. Achei o Luan muito recuado, o posicionamento dele. E aí o grande lance do jogo. Dá, tudo não dá pra perder. Caiu no pé ruim dele, ele é canhoto, caiu na perna direita, mas não pode perder esse tipo de lance. É importantíssimo o gol fora de casa. Qual o melhor jogador em campo? A massa do galo. A massa do galo. E nós vamos reverter essa situação. Eu realmente acredito. Cometendo uma inconfidência, nós estávamos em partos de Minas, como eu falei. Serginho numa televisão vendo Cruzeiro e Santos. E eu na outra vendo Galo e Flamengo. Acabou o jogo, o Serginho falou, e um a zero Cruzeiro só, não ficou tão bom pra mim não, não ficou bom pra gente. Eu falei, Serginho, cada um com seus problemas. Se você não está confiante, eu estou... Passa ideia, eu tenho provocação. E realmente, realmente eu estou confiante. Eu acho que o Atlético vai reverter essa situação e o time já deu prova que consegue. Agora eu não preciso ir jogar no Maracanã e ter um futebolzinho desse de novo. Osório. Osório. Osório não, General Osório. Desculpa, ele pucamando de prender. Osório jogou no Vila, irmão do Maduro. Então, General Osório, nós vamos repetir aqui, ó. Se você seguir, me siga. Para com isso. Se você avançar, avance. Se você recuar, mate-me. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Se você recuar, Levicupe. Deixa eu falar uma outra que não é de General Osório, mas é da caserna. Quando você achar que o seu está no limite, que acabou, você ainda tem 30%. E é isso que eu vou cobrar dos jogadores do Galo para reverter essa situação. Quer dizer que o Osório dançou. O Osório dançou.